E o funkeiro vem com os papos assim, ah, mas eu vim da favela, o que a favela faz é bom, não é bom. Tá ligado? Essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar. DJ Aladim, o gênio dos beats. Os quebrados já vêm do gueto programado pra morrer, com sangue no zóio, cheio de vontade de ver. Cotidiano é várias lutas, uma pá de labuta, entra na viela, o menorzão tá lá vão ter. Mas nós manda marcha, fiote não para, independentemente se a zevada da vida tá meio pesada. Amanheceu, eu vou pegar meu bonde cedo, passarinho que madruga vai beber água primeiro. Ô seu doutor, eu sei que eu vou, vou fazer minha cota, aproveitar que o sol raiou. Ô seu doutor, eu sei que eu vou, portanto não pensa, não imagina que nós parou. Aliado, pensei que o lá te dá um salve ou pra te dar um abraço. Pergunta de como cê tá meio aliado. O corre é forte, sem contar com a sorte que hoje em dia tá escasso. Então me fala é aliado, até parece que foi ontem. Nós cheio de bala no braço, cheio de ódio dos homens. Nós debatendo com o sistema, com medo da fome. Deteriorando nessa selva de pedra dos homens. Quis ficar o bicho, pega esse correio e come. E nem me passa, cê não me liga em meu nome, né Johnny? Mas ficar o bicho, pega esse correio e come. E nem me passa, cê não me liga em meu nome, né Johnny? Para pra ver, para pra aprender, para pra saber, faz o que tem pra fazer. E agora é cê achar que cê só vai vencer. E agora é cê pensar que cê só vai vencer. Oh, para pra ver, para pra aprender, para pra saber, faz o que tem pra fazer. E agora é cê achar que cê só vai vencer. E agora é cê pensar que cê só vai vencer. O seu doutor, eu sei que eu vou Vou fazer minha cota, aproveitar que o sol raiou O seu doutor, eu sei que eu vou Portanto, não pensa, não imagina que nóis parou O seu doutor, eu sei que eu vou DJ Aladim, o gênio dos beats